O processo é todo Natural, a vida é assim Alguém depois de mim Sei que vou ficar mal, vou ter que engolir Mas não sou obrigado a assistir Não dá pra ver Solteiro ou namorando Eu prefiro nem saber Não dá pra ver Pra seguir minha vida Eu parei de seguir você Não dá pra ver Solteiro ou namorando Eu prefiro nem saber Não dá pra ver Pra seguir minha vida Eu parei de seguir você O processo é natural A vida é assim Alguém depois de mim Sei que vou ficar mal, vou ter que engolir Mas não sou obrigado a assistir Não dá pra ver Solteiro ou namorando Solteiro ou namorando Eu prefiro nem saber Não dá pra ver Pra seguir minha vida Pra seguir minha vida Eu parei de seguir você Eu quero ficar mal, meu amor Eu quero ficar mal, vou ter que engolir Eu quero ficar mal, vou ter que engolir Eu quero ficar mal, não dá pra ver